Continuando aqui, uma paradinha que esquentou a bateria, esquentou a Gopro. Mais umas casinhas de gatos, não tem ninguém. O SESI ainda, centro educacional. Mais um reduto de gato. Parece que aqui não estou vendo nenhum aqui. Deixou uma descendente para nós. Vamos lá. É uma linda querela. Não Fiquei quieta, está vendo? Estou bebendo de bicicleta Ali pode Mas antes eu não sei Né? Não É um certo mesmo, porque é o lugar mais gostoso de andar de bicicleta É Até para as crianças, né? Que não sabem andar direito Ali é o Júpiter Olímpico Estacionamento do SESI e do Júpiter Olímpico Júpiter Olímpico Tchau 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 E essa passarela aqui de caminhada Contorna a represa toda E do lado esquerdo nosso Tem vários lanchonetes Academia Lojas de carro Essa daqui é a farinha cega Ali é o Júpiter Olímpico Lá é o Natalone E ali é o Júpiter Olímpico E lá o César Essa daqui é uma farinha seca E aí E aí Tá Tá bom? Tá bom? Tchau, tchau Tchau Passarela lá A gente vai passar nela Manda ele pata aqui Olha lá Espatu Espatu Opa Abriu o portão É Opa Tá aqui Opa Tá colado É um pato Eu não abri os patos não Eles não vão fechar aqui o portão Vamos ver se eles fecham o portão Senão vai sair pato aqui Encostei nele Abriu Ah A gente vai sair pato aqui 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 Obrigado.